Eu não aprecio, eu não aprecio, eu não aprecio, eu não salto, como se um anjo tivesse te ajudado Mas tuas presenças a paz, como o ar que parece caldo, eu posso ver se acelerado Nesse dia, eu não vai me enrolar, eu não vou te enrolar E a estrada, eu não vou te enrolar, eu não vou te enrolar Quinta-feira escura, nada mais importa Presenças a minha volta, sangue sei que voltam A Bíblia não me livra mais, nem a água penta